Hoje eu trouxe o Galaxy A54 e eu vou te falar, esse celular aqui me surpreendeu em alguns pontos só que a questão de todo smartphone lançamento é vir custando um absurdo e esse aqui como muitos, como a grande maioria, ele tá bem caro, ele tá na fecha de R$2.800 a R$2.600 então tá um celular com preço muito alto, tá mais caro até do que o Galaxy S21 FE, S20 FE que são smartphones até melhores do que ele então eu acho que você tem que esperar um pouquinho pra você comprar ele mas eu vou deixar o link na descrição do lugar mais barato aí você pensa, nossa, mas ainda tá R$2.000 e poucos, eu não tenho esse dinheiro é só você parcelar em até 10 vezes sem juros então o primeiro link é onde eu comprei o meu que vai compensar super você comprar o seu também no design ele é super bonito, tem uma traseira espelhada que deixa toda a beleza nele tem um conjunto aqui com 3 lentes traseiras e o material da sua lateral não é o mesmo material da sua traseira que fica super bonitão mesmo aqui a gente tem botãozinho power, botãozinho de volume aqui em cima é a gavetinha pra colocar os chips aqui a gente tem microfone, entradinha pra carregador USB-C e saída de áudio e a gente tem aqui uma telinha boa, uma telinha com impressão de digital a única coisa que eu parei pra pensar, né, que poderia não vir é com essas bordas porque eu acho que não fica um smartphone tão premium, né por ter esse, apesar de ser umas bordas bem mínimas, bem pouquinho mesmo mas poderia ser uma coisa inteira assim, sem ter esses risquinhos pretos aí em volta mas é uma tela com uma tecnologia sensacional aqui é uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas a tela Super AMOLED, ela tem economia de bateria imagina só, dentro dessa tela aqui, são várias luzinhas acesas são vários pixels, várias luzinhas pequenininhas e o mais legal é que essas luzinhas funcionam individualmente então, se um acende, o outro pode ficar apagado então é isso, é assim que funciona a economia de bateria e ela vai estar apagada nos pontos pretos aonde a sua tela estiver na cor preta por exemplo, aqui em volta do ícone da Netflix, tá vendo? ali tá na cor preta então significa que nessa parte da minha tela não tá gastando bateria uma coisa que eu sempre faço nos meus smartphones com tela Super AMOLED ou AMOLED é vir aqui nas minhas configurações em visor e deixo sempre no tema escuro porque daí todo o fundo da minha tela vai ficar nessa corzinha preta que vai ajudar demais a economizar a minha bateria que é muito bom, ou também pra você ver, se você colocar aí no seu também você entra no seu aplicativo de WhatsApp, Facebook, Instagram que vai ficar tudo no fundo mais escurinho que é bem legal, né? ajuda a economizar muito mais bateria e essa telinha é uma telinha super fluida porque ela é de 120 Hz isso significa que a gente vai ter uma resposta de toque ótima pra mexer no dia a dia e principalmente pra aquelas pessoas que gostam de jogar principalmente jogos mais precisos jogos de tiro que precisa de uma precisão maior na hora que você clica, né? que você quer que aconteça no mesmo minuto e vamos ver o que também vem aqui na nossa caixinha essa é a caixinha, uma caixinha básica com um design aqui bem bonito dele na frente, na cor preta aí aqui já vem o nosso negocinho com slot pré-chip cartão de memória e aqui dentro vem os seus manuaizinhos a gente também tem um carregador eu acho que ele é de 25 watts então é uma potência boa, né? não é 15 watts então já tá, né? bom já é bom e a gente tem também o nosso cabinho que é USB tipo C o nosso cabinho branco então ele vem com o carregador tudo certinho os manuaizinhos e acho que é só isso mesmo que vem com ele e esse processador com certeza me surpreendeu bastante ele é uma das melhores opções em processadores, né? como o celular gamer aí ele tem mais ou menos a potência aí do Galaxy A73 ele é melhor do que o Galaxy A33 faz você ter mais ou menos uma base do que é que eu tô falando e a gente vai jogar um pouquinho de Coffee Duty que é um jogo que exige bastante dos processadores e aqui em áudios e gráficos a gente consegue ir jogando com a taxa de quadros na máxima com a qualidade gráfica na baixa mas pra gente jogar com a qualidade gráfica na média a gente joga com a taxa de quadros na muito alta e ele vai rodar liso com certeza você lembra que eu falei que ele tem uma tela de 120 Hz? então, aí que importa com jogos mais precisos assim, né? a gente precisa de uma tela com uma resposta de toque sensacional pra você clicar e acontecer no mesmo momento o processador que a gente tem aqui é o Exxon 1380 e esse aqui que eu tenho é com 8 de memória RAM então pensa só, né? se a gente tem 8 de memória RAM ele vai ter uma velocidade muito boa e esse processador ele é também muito bom pra você entender um pouquinho melhor sobre a potência dos processadores e o que é que eu tô falando a gente sempre faz o teste no AnTuTu Benchmark pra te ajudar a entender melhor através da pontuação quanto mais alta for a pontuação, melhor é o processador e pra você ter uma ideia, ele bate cerca de 507 mil pontos que é uma pontuação bem alta como eu falei, pelo preço que ele tá custando a gente tem smartphones melhores do que ele, né? com um preço muito mais baixo do que ele então, na faixa de 2 mil reais esse processador ainda é um pouco, assim tem melhores, tem opções melhores como o Galaxy S20 FE ou S21 FE mas, né? como ele é um smartphone que provavelmente vai ter a diminuída do preço vai cair o preço aí imagino aí que na faixa de 1.800 reais assim como o Galaxy A33 aí sim ele vai ser uma das melhores opções pra você comprar, né? inclusive o link que eu vou deixar na descrição não importa quando você tá vendo esse vídeo porque esse link ele é atualizado e também é do lugar mais barato que você possa encontrar e esse aqui que eu tenho é com 128GB de armazenamento interno também então você vai poder usar por muitos e muitos anos com tranquilidade que vai demorar pra encher todo esse espaço e saca só a qualidade de imagem dessa tela também é muito sensacional ah, e outra coisa que vai influenciar também não só quando você tá jogando mas se você for assistir no seu Galaxy A54 ele tem um conjunto de áudio estéreo áudio estéreo é quando sai som por dois lados do celular sai do som aqui em cima e aqui embaixo então em qualidade sonora ele vai ser superior a muitos outros smartphones e pra aquelas pessoas que gostam de jogar mesmo, né? precisa de uma bateria gigantesca e esse aqui, olha, a bateria dele é bem grande é de 5.000 mAh essa bateria se você tiver um uso mais maneirado por exemplo, sai pra trabalhar e for mexer só no fim da noite ele pode durar até um dia e meio sem você precisar colocar pra carregar então é muita bateria e se você tiver um uso assim ah, eu vou jogar o dia inteiro mesmo vou mexer nas redes sociais mesmo então ele vai durar o dia inteiro também até o final do dia ele vai chegar com bateria e falando em redes sociais será que ele é uma boa opção pra tirar fotos e tals? eu vou deixar essa com vocês mas eu vou deixar as imagens passando aí você já deixa nos comentários o que você acha do Galaxy A54 A câmera padrão dele é de 50 megapixels e é com sensor da Sony ele tem uma grande angular de 13 e uma macro de 5 e a de selfie é de 32 megapixels e aí, de acordo com essas fotos o que você achou dessas qualidades de imagem? eu achei uma qualidade bem legal, né? eu acho que compensa bastante, né? no quesito câmeras ele tem um conjunto de câmeras bem elaborado, né? tem tanto qualidade de imagem em vídeo também estabilização de vídeo eu acho que ele se saiu muito bem então, deixe aí nos comentários se você teria um smartphone desse se você pagaria aí R$2.800 no Galaxy A54 e se você gostou desse vídeo deixa logo o seu like se inscreve no nosso canal e lembrando que aqui sai vídeo todos os dias então não perde tempo e já se inscreve no nosso canal e aí e aí e aí e aí